O presidente brasileiro Jair Bolsonaro testou positivo para coronavírus. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro deu positivo para coronavírus. Ele o anunciou em uma mensagem transmitida na televisão. Bolsonaro, que tem 65 anos, foi submetido ao suave depois de experimentar alguns sintomas atribuíveis ao Covid-19. Durante meses, Bolsonaro vem tentando diminuir a gravidade da epidemia no país, onde mais de 1,6 milhão de infecções e 65.631 mortes foram registradas, comparando o vírus a uma gripe simples e continuando a participar de eventos públicos sem usar máscara e máscara. Sem manter uma distância segura com outras pessoas. O Brasil é o segundo país do mundo em número de infecções por coronavírus, depois dos Estados Unidos. Apesar disso, até recentemente, as sanções para quem não cumpria as medidas de prevenção eram muito leves. Foi recentemente aprovada uma lei que introduzia a obrigação de usar máscaras em locais públicos em nível nacional, para limitar a infecção por coronavírus. Legenda Adriana Zanotto